Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e esse episódio é especial para o Dia das Mães. Você está assistindo esse episódio hoje, sabadão, é para você se ligar aos cuidados da sua mãe, não é, Julião? É verdade, cara. Todo mundo veio de uma mãe, né? Exatamente. O Julião hoje, o Júlio Lukman, que já esteve aqui várias vezes, já é da casa, já tem a chave aqui, ó. Ele vai ser meu co-host hoje, ele não é meu convidado, ele é meu co-host, porque a convidada aqui é a Simone Lukman, a esposa. Vai falar bastante coisa, né? E você vai me ajudar a entrevistar, porque eu não tenho esse gabarito todo, né, Julio? Você sabe disso, já veio aqui várias vezes, sabe que eu não sou muito bom, então ele vai aqui me ajudar para conduzir. Viu? A modéstia é o traço distintivo das grandes personalidades, ó. Aê! Cara, é bom, cara, é bom. Vamos me achar muito agora. Cara, é bom. Gente, a gente começar esse papo, deixa eu dar aquele recado do meu patrocinador, que eu tanto gosto dele, que é o Gabriel da Gbraidote, que é Gabriel Braidote. O que ele faz? Ele dá treinamento corporativo para vendas, ele estrutura o teu processo comercial. Como é feito isso? Ah, ele não vende curso, vende curso, mas ele não é o guru da internet, é diferente. O Gabriel é empresário, ele já é muito bem sucedido, ele tem uma empresa gigantesca de representação, ele é um cara que eu conheço e sei que é só o que ele diz mesmo na internet. Ele é um braço educacional, que é a realização de vida, né? Aquelas coisas do estado de vida, né, Julio? Chega uma hora que você tem o dinheiro, mas você quer criar algo, uma realização pessoal. É a realização pessoal dele, então ele não está preocupado em ficar rico vendendo curso, tá? Ele quer espalhar a palavra Sales Growth Out, que é vendas, crescimento e riqueza. Ele tem e ele é o único licenciado do Grand Cardone aqui no Brasil. Conhece o Grand Cardone? Porra, cara. Ele é o único licenciado. É o cara. É o cara. Então se você não sabe quem é, vai no Google e veja. Ele é o único licenciado do Grand Cardone no Brasil, está trazendo esse tipo de conhecimento para você. E muita coisa é gratuita. Tem coisa paga, mas tem coisa gratuita. Então você quer testar como funciona o processo dele, como que é o trabalho dele? É fácil. Aqui no QR Code na tela e no link da descrição, você pode ir lá no link dele e você vai descobrir que ele tem curso e tem uma mentoria gratuita de 30 minutos diretamente com ele. Então não perde. Essa situação que ele está fazendo é só para o podcast. Aproveita que é por tempo sim limitado, se não é papinho, não vai durar muito. Então confere, faz um bate-papo dele de meia hora e eu garanto para você que vai ser o seu melhor mês de vendas. Ah, Daniel, mas eu não quero ser vendedor. Vendas é o meio, não é o fim. Se você quer crescer o seu negócio, não importa se você é eu e empresa, é uma empresa gigantesca. A primeira coisa que você tem que ter na tua empresa é um processo comercial redondinho para crescimento. A galera pensa no marketing, a galera pensa na estética. Se você não tiver um processo comercial na tua vida, mesmo que você seja um dentista, se você não souber vender, você não vai crescer. E não é tecnicazinha furada de venda, roteirinho, não tem nada a ver. É processo, é relacionamento. Ele vai te ensinar isso porque além dele ter a bagagem dele, ele está trazendo também esse conteúdo de fora. Entendeu? Fechou? E aí, Daniel, você conhece alguém que não gosta de comprar, cara? Exatamente. Não existe, cara. É estranho a galera falar que não gosta de vender, porque todo mundo adora comprar. Aí você pensa, pô, se todo mundo adora comprar, por que eu não vou vender? E todo mundo vende alguma coisa. Exatamente. Se não for um produto, é um serviço, é assim mesmo, enfim. É assim mesmo. Ou se vende, eu sabe, se vender, né, cara? Então, é muito importante, depois que você é o meio, ganhou grana, beleza. Agora eu quero vender de Airbnb, de mercado financeiro, do que você quiser. Mas antes disso, porque ninguém fica rico no mercado financeiro. Se você é inteligente, sabe disso. Se você quer investir a sua grana no mercado financeiro, multiplica ainda mais, o processo é esse. Então, aprenda a vender mais no teu negócio. Lembrando que é rico na tela, link na descrição, eu garanto. Se for ruim, você vem aqui me hatear, que eu te peço desculpas. É o máximo que eu vou fazer também. Valeu. Recado dado, Simone, brigadão. Você tá aqui a primeira vez. Primeiro podcast. É o primeiro podcast. Primeiro podcast. Nossa, que honra, Júlio. É. Nós sabemos o que eu me achando mais, mais ainda. Que aí a gente vai falar sobre Dia das Mães, sobre mães, né? Mães. Mas essas mães de hoje em dia tá cada vez mais interonas, assim, tipo... A gente vai viver até quanto? 120? Mais ou menos, né? De acordo com o neurocientista que eu tenho em casa. Não, com ele sim. Até 124 é o ideal. 124 tá garantido, né? Tá garantido. Essa mulherada tá incrível hoje em dia. Mas tem que se cuidar muito, né? Qual que é o limite, assim, para não pirar? Para não falar, por favor, viver só em função disso. É você descontrair, é você gostar do processo, né? Entendi. Acima de tudo, Daniel, você precisa começar algo e você gostar do que você tá fazendo. Eu fui mãe cedo. Fui mãe, né? Com 21 anos, meu filho Gabriel nasceu. Então, foi maravilhoso, assim. Eu digo assim, para todas as pessoas que me conhecem, depois que o Gabriel nasceu, eu mudei. Você se torna uma leoa. Você se torna uma guerreira. Você faz tudo em prol do seu filho. Então, é um grande significado você ser mãe. E eu vejo que as pessoas hoje estão deixando, as mulheres, né? Estão deixando cada vez mais tarde esse desejo, essa coisa boa de ser mãe, de você curtir a maternidade. E hoje, meu filho tem 18 anos. Vai fazer 18 anos daqui a um mês. Então, eu tô curtindo junto com ele a adolescência dele. Vou curtir ele a cada dia mais, o processo, o passo a passo. Então, aí já fica uma dica para você, mulher. Se você ainda tem a esperança de ser mãe, você é jovem, você tá na flor da idade, seja mãe o quanto antes. Não deixe para depois. Você quer viajar, você quer curtir a vida de outra forma? Não. Ser mãe é curtir a vida. É você colocar a sua sementinha ali. É você aproveitar, é você ver ele crescer. Ela também. Eu tenho uma filha, a Geovana. Dois anos depois, a Geovana nasceu também. Tem um casal, lindos eles, lindos. Então, sejam mães o quanto antes para você aproveitá-los a vida toda. E viajar com eles depois. Não precisa viajar agora. Tu viaja depois, né amor? Tem uma fórmula aqui. Vamos dar o currículo dela que a gente não deu, né? É, mas eu vou dar uma fórmula que é a fórmula que ela usa, cara. Que eu acho que é top demais e as pessoas têm que saber. A fórmula é bem simples. Ela diz assim, ó. Use mais argumentos para você justificar o porquê fazer e menos desculpas para justificar o que você não deve fazer. Essa é a fórmula dela. Cara, imbatível. A mulher vai e arrebenta mesmo. Sim, eu conheço um pouco. É. Vamos falar do teu currículo, né? Que a gente não falou. Sim. Então fica a esposa do Júlio. A esposa do Júlio. Não. Ele que é seu marido. Exato. Vamos botar as coisas no lugar já. É verdade, é verdade. Então vamos lá. Eu sou Simone Slogovetsky-Lukman, né? Nossa senhora. É, o Lukman ali eu digo de alemão, é só o marido. É, eu sou descendente de polonês, ucraniano, italiano, né? Então um pouquinho de cada coisa aí. E o Lukman do alemão é do marido que veio junto, né? Veio de brinde. Mas veio muito bem, foi uma ótima escolha. E hoje nós temos uma família linda, construímos tudo isso juntos. É maravilhoso. Muito obrigada por estar aí ao meu lado há 20 anos já, amor. Nossa, que declaração. Que coisa linda. Obrigada, obrigada. Obrigada pela parte do Vitória. Então, vamos lá. Você ia recentemente, você me dá depressão, né? Você não parou. Ah, mas calma, calma, calma. Ainda você vai conseguir, Daniel. Nunca perca a esperança. Nunca. Não vou perder, não vou perder. Tô solteira, hein, menina? Você que é mãe linda e solteira, tô aqui, ó. Mandou um direct. Brincadeira, brincadeira, gente. Eu acho que o que vale na vida é experiência, cara. Você tem experiências muito massas aí pra contar pra gente. A gente sempre tá interagindo, você tá me contando histórias. Não é só aquela história de continuidade que interessa na nossa vida. Às vezes as pessoas pensam muito assim, né? Ah, é só o que eu comecei e nunca mais parei. Não é. E às vezes é aquilo que vai te trazendo até onde você tá hoje. E vai te preparando pra você estar num lugar melhor na manhã, então. Isso aí. Meu objetivo é ser o Fábio Júnior. Tenho oito casamentos na vida. Ui. Nossa. Mas você também é chefe de cozinha, né? Sim, sim. Como quando o Júlio comentou de experiência, eu digo assim, a vida, ela é cheia de experiências. Então, cada momento que a gente passa na vida é experiência. Hoje eu tenho 39 anos. Sou casada há 20, como eu falei pra você. Tenho dois filhos, adolescentes, lindos, maravilhosos. E por esses 39 anos, comecei a minha carreira profissional com 18 anos. Me formei em contábeis, né? Trabalhei no... Fui bancária. Dali eu fiquei 10 anos, saí, fui empreendedora. Comecei no ramo de comércio, varejista. Dali pra frente, me interessei muito pela área de gastronomia. E isso faz mais ou menos uns 12, 10, 12 anos que eu comecei a me interessar pela área de gastronomia, né? Que eu digo que quando nós casamos, o padeiro lá de casa era o marido. Sabia disso? Você sabia disso, não? Você sabia disso? Não, você não sabia, não. Então, vamos contar algumas coisas pra você hoje, Daniel. O primeiro pão que eu fiz pra impressionar ela não cresceu, aquela droga. Ela olhou e falou... Ah, você não sabe nada. Vinha com uma história de que fazia 40 pães no seminário de uma vez e daí o pão não cresceu, né? Falei, ah, acho que isso daí não é verdade, não. Mas foi só a primeira vez. Depois deu certo, depois deu certo. E aí, hoje é focado com essa questão... Vocês, né? Uma família que trabalha muito essa coisa da saúde, muito forte, né? Sim. A gente vai ver o filho deles. É impressionante. Depois conta um pouquinho, né, cara? Hoje é fisiculturista, né? Tá em torneios, passa no torneio, fazendo... E tem uma história legal, né? Que ele era obeso e teve uma transformação vindo dele, né? Na verdade, a família é toda acima do peso. Eu mesmo, né? Sério? Já fui a 109 quilos. A Simone era acima, a minha filha era acima do peso. E a gente foi entrando... Esse jogo da história, assim, é um jogo muito interessante. Porque foram acontecendo coisas no processo, experiências no processo, que vão fazendo a gente virar algumas chaves, né? Exatamente. A gente teve padaria, por exemplo. E a Simone chegava em casa moída, cara. E pensa ela. Chefe de cozinha, ela é chefe funcional, ela manja do Paranauê muito, assim, do que que pode, o que que não pode. Cara, e ela chegava em casa moída todo dia, tipo, porra, tô trabalhando com farinha branca, tô metendo açúcar no negócio. Tô tento colocar conservante no pão. Aí chegou um dia que... Aí ela conta a história. Por favor. Ah, por favor, né? Eu nem terminei de me apresentar ainda. Nem terminei. Antes, a gente só falou assim o seguinte, gente. Não ativei o filtro de ruído ali no nosso programa de captação aqui. Tá muito quente aqui. Não dá pra eu fazer agora isso. Então, eu vou ligar um pouquinho o ar. Vai ter um barulhinho... Mas é só por uns cinco minutinhos pra refrescar. Tá um pouco quente, mas pra você estar com calor. Tudo bem. Por mim, até boa. Só um pouquinho, tá, gente? Não vai estragar o show aqui. Só eu se eu conseguir. Foi? Foi. Foi agora. Foi. Continue. Então, depois de toda essa experiência, me apaixonei pela gastronomia. Fui cursar gastronomia. Sou chefe funcional hoje. Estou cursando nutrição também, né? Então, tô nesse processo de aprendizagem. E tudo isso veio... Me adquiriu, né? Durante a vida, a minha experiência, pra que eu pudesse mudar realmente a vida. A minha vida, a vida da minha família. Porque a gente, como mãe, a gente é responsável pela nossa família. Nós, como pais, nós somos responsáveis pela... Pela alimentação, pela educação, pelos nossos filhos, né? Nossa e dos nossos filhos, é claro. Então, a partir do momento que eu comecei a descobrir mais esse mundo, a importância das coisas. Ver pessoas ao nosso lado, parentes, amigos, sofrendo e com doenças, câncer. Tivemos familiares, logo na sequência, que tiveram problemas, três familiares, assim. Aquilo estartou, né, Daniel? Então, estartou. Falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa pra que a gente mude, né? Pra que a gente mude essa dinâmica, essa realidade pros nossos filhos. E colocar, desmistificar isso na cabeça deles. Porque o que eu gosto de comentar? Muitas pessoas acham, e realmente vivem isso, desculpas, né? Todo mundo tem uma desculpa, fácil, pra qualquer coisa. Ah, eu não consigo. Ah, eu não posso. Ah, não sei o que. Ah, porque não foi assim. Mas o que eu quero dizer aqui? Todos nós temos a possibilidade de escolha. Então, você é responsável pelas suas escolhas. Tudo que você faz, você é responsável pelas suas escolhas. E você vai encontrar tempo pra você fazer o que você precisa fazer e o que deve ser feito. Você vai dar um jeito. Eu sou uma pessoa que acordo muito cedo, né? Adoro acordar cedo. E acordar a casa inteira. Não, eu ia pelo teu... O gato, o cachorro, o peixe. É um... Vai acordar cinco horas da manhã pra quê? Ou é mais cedo que isso? É seis horas. Hoje, seis horas da manhã, tava eu moendo café, né? Você acordou, né? Não, tá, né? Nossa, seis horas da manhã. Seis horas, enfim. Mas o dia já tá rendendo, ó. Já teve café da manhã, já teve meditação, já teve oração, já teve corrida, 10km. E agora nós estamos aqui. E vamos pra frente. Então, quanto mais cedo, você consegue mais energia, né? Achei legal o outro dia que eu estava com um casal de amigos e... E a pessoa me disse assim, a mulher... Nossa, eu acho que você teve aqui outro dia e tal. Eu tava conversando com a minha irmã. Você toma algum hormônio, né? Eu falei, não. Por quê? Não, porque pelo teu físico, pelo teu corpo e tal, você deve tomar algum hormônio. Eu falei, não. É muito esforço. Então, às vezes as pessoas olham pra mim, olham pro meu filho e dizem isso. Olham pra mim. Olham pra mim. Olham pra mim. Olha pra mim. Dizem isso. Você toma hormônio? Não, gente. É alimentação saudável. É vida saudável. É esporte. Coloque isso na sua vida. Coloque uma atividade física. Coloque um objetivo. Coloque algo pra você seguir, pra você mirar. Uma meta pra você atingir. Atingiu aquela meta? Inventa outra. Bora pra próxima. E vamos lá, porque a vida é assim. A vida é assim. Então, já fugi do meu assunto, né, Daniel? Mas vamos voltar lá. É ótimo o assunto. É uma comunicação legal pra isso. Vamos... Você quer dar a explicação agora? Você é meu co-rocho também faz entrevista. Você pergunta também, por favor. Tem uma explicação legal pra isso. O cérebro, ele tem... Ele funciona quimicamente usando neurotransmissores. Que é como se fossem hormônios, só que com função mais curtinha. Pra comunicar neurônio com neurônio. E existe um neurotransmissor muitíssimo interessante chamado dopamina. A dopamina, ela cria como se fosse uma calha. Sabe o rio? Quando o rio dobra? Aquilo ali é a calha que a dopamina cria dentro do nosso cérebro. Então, a gente tá com a nossa mente aberta. Quando você entra no ciclo da dopamina, ela fecha, vira uma visão de túnel. E a gente, cara, foca naquilo e não para mais. E pra você colocar dopamina no jogo, uma das coisas mais importantes que existem é você criar propósito. Se você não criar propósito naquilo que você tá fazendo, se você não se identificar com aquilo que você tá fazendo, aquilo vai virando pra você um inferno. Sabe aquela coisa assim de, ah, acho que eu não gostei do meu trabalho, não gosto do meu carro, não gosto da minha cidade. Aquilo vai enchendo a cabeça do cara de uma determinada forma que chega uma hora que não aguenta mais. Porque a dopamina, ela tem o seu oposto lá nos neurotransmissores. Então, quando a gente cria propósito, a gente cria direcionamento. Porque a Simone falou agora sobre pais e mães. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você, fecha aqui em mim. Olha aqui no grão do meu zóio, presta atenção. Você é responsável pelo que você dá de comer pros seus filhos. Se você tá dando refrigerante, açúcar, porcaria, sorvete, você é responsável. É duro? É duro. Mas é real. É real. Eu vi outro dia, no Instagram ali, rodando no Instagram, uma reportagem dizendo, uma criança de 7 anos oferecer uma pera pra criança de 7 anos. A criança olhou pra aqui, eles perguntaram, que fruta é essa? Ela não sabia. Oferecer uma melancia, ela não sabia. Ela não sabia o nome daquela fruta. Ou seja, aquela fruta nunca foi apresentada pra uma criança de 7 anos. Mas isso é, eu tenho 41, se tem muita fruta que você botar na minha frente, eu não sei qual é. Sim, mas o básico, Daniel. Eu não como fruta. Não, mas o básico, Daniel. Você precisa conhecer. Ó, se eu não sei se é negativo. Vou te dar um salvo conduto aqui. Você não vem me falar que eu não posso beber, hein? Que a gente vai mó pau aqui. Vou te dar um salvo conduto, tá? A programação genética do sangue ó surgiu na África, numa região de savana, onde a gente tinha pouca fruta à disposição. Então, não é que você que é ó não deva comer fruta. A gente deve comer. Só que não é tão comum, assim, pro tipo sanguíneo ó, você se entupir de fruta o dia inteiro. Principalmente da tarde pra noite. Então, assim, salvo conduto. Pode passar um dia sem comer fruta? Até pode. Até pode. Mas, assim, é interessante fazer o consumo de pelo menos duas a três frutas por dia. Agora, tarde pra noite, zero. Zero fruta. Porque a frutose, ela ferra o teu fígado. E, assim, ó. Eu sei que você não quer escutar, mas o Alcku também faz isso, cara. Eu sei. Eu sabia que você ia pegar no meu pé. Fazer o quê, né? Eu já tô indo pra academia com uma força do ódio. Eu já dei os primeiros passos. Que bom! Parabéns! Parabéns! Isso que importa, Daniel. Vamos lá. E eu tô irmão do vídeo? Não, e olha, é o seguinte. Eu não tô fazendo a dieta de vocês. Mas eu já tô... Já não tô mais comendo tranqueira, fritura, coisa pesada. Tá, ontem que eu comi pizza porque, pô, eu tava cansadão. Vai pedir uma pizza. Mas, assim, comi duas fatias. Antigamente eu comia seis. Mas é isso que eu digo, Daniel. É você saber que você tá comendo algo que tá fazendo, que vai... Que você ter consciência disso. Você comeu a pizza? Você sabe o que é que você comeu a pizza? Mas você sabe que no outro dia você vai ter que fazer um pouquinho mais de exercício. Exato. Você ter essa consciência de que você fez algo errado. Mas você lembrar disso no dia seguinte e compensar isso de alguma forma. Porque senão, no outro dia você come de novo. No outro dia você come de novo. E acabou tudo aquilo que você tentou construir. Exatamente. Então é isso também que a gente fez lá em casa com os nossos filhos, né? Começou a introduzir essa consciência de alimentação saudável. Aonde todo mundo hoje sabe o que é alimentação saudável, né? Então eu gosto de dizer uma coisa muito interessante durante a pandemia. Aqueles dois anos que a gente acabou ficando trancado em casa. E aquele tempo juntos e tal. Dois anos. Chuta aí. Quantas vezes você acha que a gente pediu fast food em casa? Eu acho que muitas. Nenhuma? Duas vezes. Tá em casa? Duas vezes. Sabe o que foi? A gente pediu sushi uma vez. Porque é uma coisa que na época eu não fazia. Agora eu já sei fazer. Então nem sushi mais. Vantagem de ter o chefe em casa. E uma pizza. Uma pizza que foi de um lugar diferente. Boa ideia. Que foi de um lugar diferente. Que falaram que a pizza era muito boa. A gente pediu. Dois anos, Daniel. Dois dias a gente pediu fast food. Então lá em casa. Ninguém tem o hábito de McDonald's. De... Não posso falar os seus nomes, né? Mas pode falar, não tem problema. Então ninguém tem hábito de McDonald's, de Burger King, Habibs. Essas marcas aí que estão mais próximas aí da gente. Então a gente não tem esse hábito. Fast food no geral, né? No geral. A gente não tem esse hábito. E o que eu, como chefe de cozinha, levo para os meus filhos e eles sabem fazer hoje? Comida. De verdade. Comida de verdade. Então pergunta para o Gabriel, pergunta para a Giovana. Eles sabem fazer todas as refeições? Deixa eu te contar uma coisa muito legal que aconteceu, que até me emocionei essa semana que passou. Minha filha, a Giovana, 15 anos ela tem. Ela mudou de escola. Uma semana ela está em outra escola. Duas agora, né? E a Giovana, ela tem esse âmbito de se socializar muito fácil na escola, né? Mas ela foi timidazinha com o jeitinho dela e tal. E entrou na escola lá. Uma semana depois ela falou assim, mãe, nós temos um projeto toda terça-feira à tarde. Eu posso escolher três, né? Tem a área de tecnologia, que é o que ela estava fazendo na outra escola, ela não gostava. Tem a área de edição de textos e tal, que ela gosta. E tem a área de culinária, gastronomia. Ela falou, essa também, mas acho que eu vou ficar com a produção de texto. Daí ela foi lá, se interagiu e tal. Conversou com o pessoal. Uma semana lá. E daí ela falou assim, não mãe, decidi pegar a área de gastronomia, que a gente vai servir, preparar 250 marmitas saudáveis lá e vamos distribuir para as pessoas carentes. Esse aí é o seu projeto. Eu falei, nossa filha, que bacana. Sim, e eu vou ser a chefe de cozinha lá, mãe. Olha a influência. Ah, que legal. Eu vou ser a chefe de cozinha lá. Falei, capaz, filhos, não dá nem uma semana na escola. Não, mas eu falei que você é a chefe de cozinha, que a minha mãe sabe, que eu aprendi com ela. E assim, mãe, vá lá e me compra tempero, porque eu quero temperar a comida. Eu não quero comida sem sabor. Eu quero fazer as melhores marmitas que tem. Gente, aquilo me deu um gosto, sim. Eu falei, meu Deus do céu. Tudo que eu pensei, tudo que eu quis construir, né? Passar para os meus filhos, eu consegui. Então, naquele momento ali, eu fiquei muito emocionada. Eu falei, olha só, que bacana. A minha filha reproduzindo o que eu fiz, o que eu ensinei, sabe? Então, aquilo me deixou muito, muito feliz. Então, você, você que é mãe, faça alguma coisa pelos seus filhos, algo que dê orgulho. Que eles sejam o orgulho de vocês. Então, esse acontecimento agora foi muito, muito bacana e muito marcante para mim, assim. E como é bom você sentir esse prazer de ser mãe, você ver aquela pessoa ali na sua frente, a sua cópia. Claro, cada um tem a sua personalidade, mas o que você passou para ela, você conseguiu alcançar o teu objetivo. Então, seja mãe. Seja mãe. Não sei se você falou, mas eu acho que você falou por cima, mas qual foi o momento que todo mundo estava acima do peso e vocês falaram assim, vamos mudar. Foi uma mudança de todo mundo? Foi a partir de você, por exemplo? Ou foi algo que foi a partir de um que foi influenciando o outro? Como foi? Foi geral, né? Para quem? Para nós dois? Posso começar? Deve, você é convidado. Ela em casa, a última palavra sempre é a minha. É sim. Sim, senhora. Sim, senhora. Então, tá bom. Então, manda lá. Vamos lá. Então, lá em casa, foi sempre assim. Eu gosto de dizer assim, a gente vem, sempre todos viemos de uma cultura onde a gente é acostumado, né? Pais agricultores, tanto os meus quanto o do Júlio. Aí é comer bem, né? Mas comer bem por quê? Porque trabalha no pesado. Precisa gastar energia. Comer bem é comer bastante, né? Comer bastante, que eu digo, né? Comida de interior. Então, é muita comida porque vai terminar aquele prato, vai para a roça, vai cortar uma lenha. E aqui já não é mais assim, certo? Você vai comer aquele prato e vai ficar sentada a tarde inteira na área administrativa? Não. Então, eu sei que a gente tem uma consciência familiar e toda família tem, porque todos nós temos raízes, todos nós temos uma base familiar. Eu sou o que eu sou hoje por causa da educação que eu tive com os meus pais. Você é o que você é? Para a educação que você teve com os meus pais. Mas se você teve toda essa experiência adquirida no decorrer da sua vida, certo? Então, com isso a gente vai aprendendo. Vai estudando coisas boas, coisas ruins, coisas não tão boas. E tudo isso a gente vai levando para os nossos filhos também. E a gente começou a ver essa necessidade. O Júlio começou a estudar muito a parte de emoção, emocional, inteligência emocional. E a gente teve passagem de uma tia minha que teve câncer, do meu sogro que teve câncer, o meu cunhado. Então, a gente começou a ver muitos casos, assim, de problemas que poderiam ter sido resolvidos antes. E tem tudo a ver, Daniel. Alimentação, atividade física e emocional. Né, Júlio? Você pode complementar para mim. É uma sequência de coisas. Não é só uma coisa, né? A gente sempre pensa assim, né? Que é muita métrica daquilo que a indústria, tanto da alimentação quanto a indústria farmacêutica usa hoje, que é, vou trazer para dentro um negócio que é artificial, que vai ser mais fácil, o teu corpo vai funcionar mais rápido por causa disso. E, na verdade, isso é uma ilusão. Porque, quando você pega uma molécula que foi criada dentro de um laboratório e coloca dentro do organismo daquela pessoa, o corpo pensa o quê? Cara, eu não sei o que é isso aqui. Isso aqui é um extraterrestre. O que eu vou fazer? Vou começar imediatamente a trabalhar para que aquilo saia do meu corpo. Tanto que você vai perceber que a maior parte das medicações, elas têm o chamado pico terapêutico, que é o tempo que leva para ela atingir o máximo e ele já tem uma curva de queda imediatamente depois. Por quê? Porque o teu corpo começa a reagir e começa a ir contra aquilo. Aí, quais que são os caminhos que a gente tem? Ou eu faço a mudança da medicação ou eu aumento a dose para manter aquele pico por um determinado tempo. Então, a galera que está usando, por exemplo, antidepressivo, a galera que está utilizando ansiolítico há dois, três, quatro, cinco anos, cara, já não faz mais função. É muito mais uma função placebo para aquela pessoa do que uma função específica, que é o que acontece com as drogas também. Você vai ver, tem uma animação de Harvard, não sei se você já viu, que é um passarinho caminhandinho assim, de repente ele acha uma bolinha amarelinha, que é uma droga, né? E ele experimenta aquela droga e o passarinho voa lá em cima, daí ele anda de novo, daqui a pouco ele achou de novo, o voo dele já é mais baixo, mais baixo, mais baixo. Chega uma hora que, mesmo consumindo a droga, ele já não tem mais o efeito. Por quê? Porque aquilo o corpo não reconhece. Agora, pensa numa droga, estou falando de droga, droga mesmo, porque vicia, adrenalina, endorfina, que são coisas que o nosso corpo produz e que não tem esse efeito tão violento. E a gente pode produzir aonde? Alimentando direito, comendo direito, fazendo atividade física, que são coisas que você vai ter benefício de todas as pontas possíveis, sem efeitos colaterais. Dormir bem também, você fala muito nisso. Cara, tem tesão dormir bem, velho. Fala a verdade. A hora que você levanta, amanhecer. Faz um tempinho que eu não durmo bem, cara. Isso é uma coisa que depende do quê? Do que você come, né? Depende do que você come. Exatamente. E assim, lembrando, só complementando a pergunta que você fez, quando o Júlio comentou da padaria, está estartando lá, né? A gente começou a perceber, quando a gente entrou nesse mercado de venda, né? De produtos e tal, distribuição, o quanto de aditivos químicos que os alimentos têm, né? Nossa, muito. E eu gostaria muito, como eu fiz a formação em chefe funcional, de levar um alimento bom, saboroso, nutritivo e que não fizesse mal pras pessoas. Mas quando eu me deparei com esse mercado que exige que você coloque aditivos e conservantes pra que o alimento dure mais na prateleira, eu disse não. E eu disse não pra minha família também, no sentido de comprar coisas lá fora. Não, você não vai comprar esse pão lá daquele mercado porque ele tem muito conservante. Você vai aprender a fazer aqui em casa. E é muito, cara. Quando a gente fala muito, só pra você ter uma ideia. É muito. A métrica que se utiliza hoje por pão é 3 gramas de antifúngico. A gente tem pães que a gente fez teste lá que o cara botava 30 gramas. Nossa. Como que você... Um dia a gente viajou. Eu gosto de contar isso que até contava pros meus alunos quando eu lecionava e dava as aulas pra eles de gastronomia. Eu gostava de contar isso. A gente viajou dia 25, 24 de dezembro. Deixamos um pão lá guardadinho no armário. Nós voltamos um mês depois. O pão estava lá sem um mofo. Sem nada. Você podia cortar o pão, comer ou torrar o pão e comer pronto. Você acha que isso é possível sem conservante? Sim. A gente deixou o panetone no fundo do armário e a gente esqueceu. Tipo, ficou lá. Um ano depois, o panetone estava lá, cara. Igualzinho, com o mesmo cheiro, igualzinho. Como é que o negócio desse vai fazer bem pra você, cara? E agora pense na transformação que isso não faz no teu corpo, no teu intestino. Como que isso prejudica você? E a partir disso que a gente começou a estartar pra essa questão de melhorar a alimentação, de buscar alimento saudável. Eu busquei uma faculdade de nutrição pra daí sim entender a produção geral dos nutrientes, de vitaminas, de minerais. Logo em seguida o Júlio também. E nós estamos aí, dois estudantes de nutrição hoje, tentando levar o máximo de conhecimento possível pro pessoal aí das redes sociais e amigos e tudo. Tá, então, isso partiu, foi então. Começou a ter essa percepção. Vocês estavam fora do peso, comendo essas paradas. E aí, você chegou ali e falou, galera, mudou? Ou começou você sozinha? Não, foi uma decisão em família. Foi uma decisão em família. Todo mundo topou. Foi uma virada toda. A criançada não tirou assim do tipo, eu quero a pita. Não. E é assim, uma coisa interessante, é que se a gente for pegar o exemplo de alguns neurotransmissores que nós temos no nosso cérebro, alguns desses neurotransmissores, eles dependem do ambiente onde você está. Então, por exemplo, os caras fizeram lá um teste super legal lá na Holanda. Você sabe que os meninos, eles têm um problema sério, que eles vão fazer xixi, eles fazem xixi fora ali do mictório, do vaso sanitário. Os caras estavam gastando muito dinheiro com isso, e eles fizeram o seguinte, eles desenharam uma mosca, um aparador de xixi, colocaram dentro do mictório e escreveram em cima, acerte na mosca. Você sabe que quando a gente vai fazer xixi... Eu já fui num bar que tinha isso. Aí você vai fazendo xixi e vai acabando a pressão, né? E os participantes, falando da experiência, de cara, e vai acabando a pressão e o cara vai caminhando assim, pra chacoalhar assim, e cair a última gotinha, na cabeça da mosca. Por quê? Porque você está mexendo com o ambiente. Então, existem neurotransmissores que dependem desse ambiente. Agora você imagina, uma família em que todo mundo está comendo pizza e um resolveu comer salada. Veja, por que é importante a gente modificar o ambiente? Porque se eu não coloco todo mundo no jogo, escuta bem o que eu vou te falar agora, presta atenção. Então, mesmo que você não coma pizza, você vai estar produzindo o colesterol lá no seu fígado. Nós temos uma função chamada função glicogênica do fígado ou gliconeogênese, que é a formação de glicose e formação de colesterol no fígado. E a formação e a liberação, tanto de glicose quanto de colesterol, não depende do que você está comendo, depende do que você está vendo. Entende? Então, aquele fest que a gente falou agora, se você resolver e falar assim, cara, eu não vou comer fest essa semana, não vou. Mas você passar na frente, sentir o cheiro e falar, ai, que vontade. Já se ferrou, já. O próprio corpo já se encarregou de liberar a glicose e liberar a colesterol. Então... É tipo aquele, ah, salivei, né? Tipo isso. Ah, entendi. O condicionamento básico que você tem lá da gestalt, né? Que o cara bota lá, o cachorro lá, bate o sino e oferece comida. Bate o sino, oferece comida. Bate o sino, o cachorro saliva. É. Simples assim. Entendi. Agora, só complementando ali, o que que você, você, o que que a gente pode fazer pra não ter essa vontade, né? Essa questão de salivar, de passar em frente a algum lugar e querer aquela alimentação? Se alimentar direito, gente. Depois, lá em casa, que a gente aprendeu a forma de se alimentar. Como que é a forma de se alimentar direito? É você conseguir, em cada refeição, colocar a quantidade de macronutrientes necessários pro teu corpo, você consegue trabalhar o teu cérebro. Porque é o estímulo. É o estímulo da vontade versus o estímulo da comida. Mas se você tá bem alimentado, se você consumiu a quantidade de proteína necessária, a quantidade de carbo necessária e lipídios necessária, se você construiu uma alimentação saudável naquele momento, que supriu o teu corpo, você não vai ter vontade. Você não vai ter vontade. Agora, você aí pode dizer, não, mas eu não vou conseguir. Não vai ter jeito. Vai. Só que não vai ser na primeira semana. Não vai ser na segunda. Isso é hábito. É hábito. É você fazer isso frequentemente pra que você possa adquirir esse hábito. E vai chegar um momento que você não vai mais ter vontades. Por quê? Teu corpo tá saciado. Você deu pra ele o que ele precisa. E dando pra ele o que ele precisa, você vai fazer atividade física, você vai ver resultado. Que é o que tá acontecendo comigo. Você vai fazer uma dieta, você vai ver resultado. Você vai acordar cedo, você vai ter energia, disposição. Deixa eu te contar uma coisa. Já fazem sete anos, Daniel, que eu não tomo remédio. Sério? Nenhum tipo de remédio. Nem de pirona, nem dor flex, nem nada. Meu corpo, ele sabe se curar. E quando acontece uma lesão, alguma coisa, por exemplo, na pandemia, eu peguei covid, eu não tomei remédio. Eu tive um dia de febre, eu fui lá tomei um banho geladinho, descansei, repousei, fiz somente o sorinho no nariz, que o Júlio ensina nos vídeos dele, pra desistar aquela desobstrução nasal. Pronto. Nada. E repouso. Dá o tempo pro teu corpo. Fecha aqui, fecha aqui. Presta atenção. Mais argumentos... Corta pra mim. Corta pra mim. Mais argumentos pra fazer, menos desculpa pra não fazer. Se liga, cara. Dá pra fazer, a vida é muito massa. A gente tem recurso, nosso corpo incrível. E se for pra tá viciado em alguma coisa, que seja em bons hábitos. Exatamente. Aliás, só pra constar, o vício e o hábito estão exatamente na mesma estrutura do cérebro. Mesmo lugar. Total. O processo todo é idêntico. E uma coisa que é importante a gente entender, que é assim, você tem um vício, você tem uma conduta errada, não adianta você tentar estirpar ela. Por exemplo, sei lá, eu gosto de cerveja. Ah, não, agora parei de tomar cerveja. Não funciona assim. O teu cérebro não consegue compensar isso. O que a gente pode fazer? Pega essa estrutura e orienta pra outra coisa. Pra atividade física, pra você ter uma disciplina, pra você correr atrás de um objetivo, de um propósito. Aí a coisa funciona. Exatamente. Agora, vamos lá. Tem algumas coisas, eu gosto muito, e assim, vocês são mesmo, sabe, que eu não tô falando da boca pra fora, vocês são, em termos até de família, muito inspirador. E a gente teve junto esse fim de semana e inspira todo mundo. Só que assim, sempre eu me bato em algumas traves. Que é assim, tá, enquanto eu não vou, eu vou não limitar a minha vida e ficar chato, por exemplo. Vamos lá, vou dar um exemplo. Eu, pô, eu gosto de sair tomar um, eu gosto da Boimers, de sair pra um bar e tomar um choque. Certo? Chega lá no bar, não vai ter nenhuma comida saudável. Vai me dar fome, eu tô lá tomando cerveja com os amigos, aí eu vou falar, pô, vou embora, porque eu tenho, eu estou praticando. O quanto você não fica, resumindo, o quanto você não fica escravo da questão da alimentação? Ó, imagina que você tem esse copo aqui que está cheio de água, certo? Aham. e ele está naquele limite do abaulamento dele ali, está com aquela tensão superficial pra explodir. Certo. E eu jogo uma gota de água aqui, o que vai acontecer? Vai explodir. Então, agora imagine a tua saúde, você está com esse copo vazio, você está com ele vazio, ele está equilibradíssimo, ele está lindo, e aí você vai no final de semana e você joga uma gota d'água aqui dentro, o que acontece? Nada. Nada. Então o princípio da saúde é exatamente esse, você imagina uma pessoa que tem uma conduta de vida que é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sábado, no domingo, e aí ele vai lá e come a pizza e ele se arregaçou comendo pizza, a saúde dele virou do avesso e ele diz, ah, foi por causa da azeitona que eu comi. a semana inteira você tendo uma conduta errada que te levou a isso. Ah, ok. Então, ter uma conduta de vida em que você tem a maior parte do teu tempo regrada te permite te dar habeas corpus preventivo pra citar. Eu nem vou falar o nome do cara pra não dar problema. Te dou um habeas corpus preventivo pra você ir lá e comer a tua pizza no final de semana e não vai te fazer mal nenhum. Eu tomo a minha cerveja no final de semana, a gente come pizza em casa, a gente toma refrigerante de vez em quando, mas é a exceção, dá uma regra. Aí, cara, você não é escravo de nada. Ah, perfeito. Exatamente. Sabe que isso é muito legal porque assim, já vê alguns nutricionistas aqui, todos incríveis, só que é sempre a minha... Parece tudo muito restritivo demais e fala, cara, não, que nem... Uma vez eu tentei... Eu virei vegetariano por 30 dias, cara. Pô, foi chato demais, é assim. Aí todo mundo começa a ter que se adaptar na tua voz. Aí, cara, chato, chato. Aí você vai lá, pô, vê aquele bacon que você tá salivando, fazendo efeito, e você já tá assim... Cara, não, foi assim, é uma coisa que não é, sei lá, eu não gosto de nada que é extremo. Mas esse, o jeito, o copo, o exemplo do copo foi maravilhoso. Se você acha que ter, saber ponderar, é bacana. E como vocês que produzem agora conteúdo, falando de cuidados, de alimentação e tudo mais, vocês estão com... É do teu canal mesmo, né? Só que ela tá junto. Não, cada um tem o seu, mas a gente integra isso em termos de vida, né? De um mostrar o outro. Ah, entendi. O que estão fazendo os crossover? É, é porque assim, quando a gente limita muito a outra pessoa dentro do que a gente acha, certo? A outra pessoa começa a virar escravo do sistema. Então, o que a gente bolou lá em casa, assim, pra viver bem? Cada um vive a sua vida do seu jeito, fazendo as coisas que gosta, orientado pra saúde. Então, a minha filha, por exemplo, a minha filha adora maquiagem, ela adora beleza. Você vê que o perfil dela, ela tem tudo a ver com isso. Ela é uma artista, cara, ela é música, ela toca teclado. Então, ela tem uma sensibilidade pra arte que eu não tenho. Ela não tem. Ela gosta de fazer argila, essas coisas. O meu menino, ele tá lá totalmente dedicado à atividade física dele. Ele vive aquilo ali. A Simone tem todo um estilo de vida, beleza, uma virada de chave, saúde. Eu trago mais pra neurociência, mais pra nutrição. Então, cada um vive o seu estilo, só que a gente tem a integração da família dizendo, olha, o nosso ponto-chave de chegada é a saúde. Perfeito, entendi. Agora, eu vou dar o meu exemplo. Agora, até brinquei, né? Tô recém separado, porque assim, olha que legal. Quando eu fiz uma escolha muito clara de viver antes de conhecer a minha mulher, eu tinha uma, eu era um solteiro convite. Você me perguntava, você vai casar? Nem a pau, nunca mais, não vou casar. Já tinha casado duas vezes, não, 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 chega. Vou ficar solteiro. E a minha vida era muito ruim. Eu tinha uma liberdade, mas a minha vida era muito danificada. A alimentação é, assim, muita saída pra bar, muito álcool, e principalmente a alimentação era uma desgraça. eu, não, minha casa não tinha nem, tanto que o gás do fogão durou dois anos, porque eu só pedi iFood, só pedi iFood. No dia que foi a minha mulher pra casa, que a gente foi morar junto, nunca mais eu pedi iFood. Eu pedi iFood a primeira vez ontem. E aí, eu tive uma mudança alimentar, mas a gente tinha aquela coisa do casal, valia a pena cozinhar na dois ali, né? A gente começou a fazer marmitinha, uma coisa bacana, show de bola. Chegou agora, voltei a essa vida que não dure muito, por favor, aí, eu tô tentando não comer iFood de tudo quanto é jeito, mas eu tenho as coisas ainda ali pra preparo em casa, mas eu falo, meu, putz, tudo sozinho, vou fazer sujeira só pra mim, dar um desanjo, mesmo que tenha as marmitinhas, eu falo, puta, não me animo, e fora a minha correria. Como é que a pessoa consegue ter? Aí, isso é outro entrave, eu falei, do primeiro, o segundo entrave é esse, como é que a pessoa que tem a vida corrida, é sozinho, como é que ela consegue se organizar nessa alimentação? Pergunta pro chefe. Tô perguntando pra chefe, mas é pra lá que eu tô perguntando. Pergunta pro chefe. Você quer, você é corroxo, você entrevista não, você não é convidado. Primeiro é você querer, né, Daniel? É. Primeiro, você tem que querer, e quando você quer alguma coisa, você busca o caminho pra você conseguir o que você quer. Então, seja você aprender a fazer um alimento, seja você preparar um pouquinho a mais e você congelar isso pra você comer durante a semana, né, numa espécie de marmita. Então, assim, você pode buscar opções no mercado que se tem de marmita saudáveis também, você fazer a tua própria refeição. Então, eu sempre te digo assim, se você quer alcançar algum objetivo, você primeiro precisa querer e fazer aquilo acontecer. E coloca uma meta na sua vida, que nem o meu filho. Eu tenho certeza que se meu filho morasse sozinho hoje, ele ia fazer a alimentação dele. Igualzinho. Igualzinho que ele faz hoje e ele ia seguir essa mesma rotina e ia se alimentar bem, porque ele tem um objetivo. Ele é fisiculturista e ele quer ganhar o campeonato, então ele tem um objetivo. Então, mira um objetivo na sua vida, seja ele qual for, veja o que você gosta de fazer. Uma coisa que eu gostava muito de fazer era a corrida. E ao começo do ano, eu descobri uma escoliose nas minhas costas. Nossa, toda vez que eu corria, eu sentia dor de não conseguir amarrar o calçado. Toda vez que eu treinava na academia, treino de perna, eu ficava uns dois dias sem conseguir colocar o tênis. O que eu fiz? Eu fui atrás de um especialista, de alguém que me ajudasse a resolver o problema, porque eu quero correr. Porque eu quero competir um dia. Esse é o ponto, cara. Se você tiver um nutricionista que te oriente num cardápio legal, passa a se tornar pra gente quase que uma competição. de você falar assim, cara, na segunda, eu vou comprar isso, vou fazer dessa forma, vou fazer daquele jeito. Agora, isso tem que estar aliado com um propósito. Na neurociência, a gente trabalha com hábitos, a gente sempre diz assim, se você quiser mudar a realidade de uma pessoa, você precisa mudar duas coisas, o ambiente interno e o externo dessa pessoa. Por exemplo, você está em casa baleado, triste, e eu cato você e falo, cara, vamos pra festa comigo? Eu tirei você do ambiente onde você estava. mas se você não mudar o teu ambiente interno, você vai chegar na festa e vai começar a dizer, nossa, como é aquele cara feliz, olha aquele cara feliz, que porcaria de vida que eu tenho. A gente fica baleado. Então, se eu mudo você de ambiente, o teu ambiente externo e você também muda o teu interno, cara, não tem erro, não tem erro. Tirei você de casa, por exemplo, pra ir pra academia, por exemplo, Tirei, ah, hoje eu estou meio broxado da vida, não sei se eu quero e tal, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí dá um input no outro, aí você vai pra academia, cara, a sensação de você ter ido, vencido, saído daquela barreira, é toque. Nossa, essa é a sensação que eu tenho quando eu vou pra academia. Tá vendo só? Tipo que eu vou, eu vou realmente arrastado. Mas tem momentos que é assim. Eu vou arrastado, não, mas teve momentos que eu fui, quando eu vou, primeira semana eu fui amarradão, depois já começou, já não vai, ok, vou, mas aí é legal que quando eu saio, volto, eu volto, é, missão cumprida. Missão cumprida, essa é a sensação. Em vez que eu não termino o treino, eu dou uma bagreada, mas eu falo, pelo menos eu fiz uma parte, eu fui, eu comecei, eu dou em passo. Essa é a sensação. E assim, uma outra virada de chave pra mim, pra começar a cuidar realmente do meu corpo, foi quando eu vi o esforço do meu filho, né? Então o Gabriel hoje, vai fazer 18 anos, mês que vem, e ele, há uns dois, três anos, ele decidiu mudar de vida. Virou a chave. Virou a chave, porque ele era acima do peso, ele sofria bullying na escola, e ele decidiu, ele falou, não mãe, eu não quero mais isso pra mim, eu vou começar a treinar. E os meus filhos, desde pequeno, a gente sempre colocou em vários esportes. Era judô, era balé, era natação, a gente sempre tava levando em algum esporte, até ver o que eles iam gostar. Qual que é o arroba do Gabriel, no Instagram? Gabriel é o Lukeman, se você colocar lá, Lushman com CH, já vai aparecer lá. Não, cara, você tá vendo aí, dá uma olhada, no perfil dele, tem um vídeo lá, que mostra essa transformação. A informação. É incrível esse vídeo, é inspirador, veja. É Giovanna Lukeman também, tem um vídeo igualzinho, fazendo a transição dela, cara, é incrível. E o meu é Simone Lukeman. Sim, mas tá tudo aqui na descrição. Joia. Então, quando você falou assim, de você buscar algo que você queira, o Gabriel, ele tentou várias coisas, falei pra você, judô, natação, vôlei, basquete, futebol, e eu sempre levando ele em tudo, até ver o que ele ia gostar. Um dia, o Júlio levou ele na academia, né? E, conta pra eles, o que foi? Ele voltou pra casa e falou, pai, nunca mais eu volto aqui. Mas aí ele falou, pô, mas essa dor é gostosa, olha que massa a ideia, essa dor é gostosa. Aí, o que é essa dor gostosa? É a dor da transição, é a dor da mudança. De repente, o cara começou a vir comigo, pai, você já tá indo pra academia? Mãe, você tá indo? Posso ir junto? Daqui, quando eu percebi que teve a virada de chão, chave, foi o dia que eu falei, eu não posso ir, a Simone não podia ir, ele falou, posso ir sozinho? Vai, vai, vai e faz. Então, essa é a importância, você levar o teu filho, você dar essa oportunidade pro teu filho descobrir o que ele quer. O Gabriel descobriu a musculação, o fisiculturismo, e ele emagreceu muito, tá com um físico lindo, lindo, lindo. E não tem esteroide, não. Não tem nada, é natural. Não tem esteroide. E ali, eu me identifiquei muito com ele, e eu sempre olho pra ele e penso assim, gente, ele tava aqui na minha barriga, né? Ele é um ser que saiu de mim. E ele me dá tanta inspiração hoje pra fazer o que eu faço, pra malhar, pra ir pra musculação, pra correr, porque ele, pra mim, às vezes a gente fala assim, a minha mãe é um exemplo pra mim. Claro que minha mãe é um exemplo pra mim, mas o meu filho, ele é um exemplo pra mim hoje. Ele é um exemplo pra mim, pra que eu possa seguir e fazer um pouquinho só do que ele faz. Porque é tanto esforço, é tanta regra, que olha, é de tirar o chapéu. E a mesma coisa aconteceu comigo com a Giovana. Porque nós não temos músicos na família. Ninguém é músico na família. A gente toca aquela baderna de final de semana e tal. E eu gosto de brincar com violão, eu gosto de brincar lá com acordeão. Depois que eu perdi o dedo no acidente, eu fui pro acordeão e tal. Cara, e a Giovana, ela me superou de 10 pra 1. Tipo, ela lê partitura. Nossa, que nada. Ela senta no tecladinho, e aquilo ali é inspirador, bicho. É inspirador. Você olha pra aqui e ele fala, velho, ela tá melhor do que eu, que tô a vida inteira treinando esse troço. É inspirador. Isso faz a gente... Isso é muito legal. É por isso que o ambiente é tão legal. O ambiente, exatamente. Eu tenho uma pergunta, que ficou lá do assunto de trás, que eu não quero deixar de passar essa pergunta, que é muito do meu interesse. É meu interesse. E daí? Ela pode te ajudar. Eu sou o cara... Agora, sozinho, eu vou no mercado, beleza, eu vou no mercado. Eu entro no mercado e fico, eu não sei o que eu compro. Eu sei, eu sei. Café? Açúcar não toma mais com açúcar, então. Café? É isso que eu compro. Posso dar uma sugestão? Deixa eu dar primeiro. É isso que eu quero saber. Tipo, o que que eu... Pra eu fazer assim, o que que eu compro? A chefe saiu aqui. Assiste o canal dela, pega a receita e vai lá no mercado e busca o que ela tá te indicando. Sim. Aí vira propósito e fica tesão. Tá. Ovo. Ovo eu compro. Ovo você precisa ter na sua casa. Básico. É básico. É o segundo. O que que eu compro é que eu não sei comprar. Compra isso aqui que tá garantido. Tá garantido. E é saudável. É isso que eu quero saber. Vamos lá. Você, de acordo com o que você tá me falando hoje, cada pessoa tem uma rotina, tem algo que deve ser feito. Você, como a família falou, que começou a musculação. O que que eu falaria pra você? Compre ovo, compre, de repente, tapioca. Você pode já fazer uma crepioca, né? Coloca ali uma colher de crepioca, um ovo, faz um batidão, mistura, faz tipo uma panqueca. Rápido, fácil na frigideira. Tem lá no meu canal também, no Instagram. Super tranquilo. Ah, as pessoas vão dizer, não pode comer queijo. Pode. Queijo é gordura. Procure queijos coloniais. Queijos coloniais, tem até um fungo que faz bem pro teu intestino. Mas o queijo hoje, não, vamos pensar em uma coisa. Mais uma coisa, psyllium. Psyllium é uma fibra. É uma fibra que vai te ajudar na digestão. Então, quando você tá fazendo tua crepioca ali, coloca uma colherzinha pequena de psyllium também, que isso vai te ajudar. A pessoa acha em mercado? Acha em mercado, acha em mercado. Eu vou falar. Nunca ouvi falar disso aí, não sei nem o que é. Capaz. Não sei o que você tá falando. Não, é um pozinho. É como se fosse um farelo de trigo. Sabe o pão integral? Os caras metem lá, ou o farelo de aveia, ou o psyllium, ou a casca do trigo. Ah, entendi. Outra opção, busque padarias que fazem pães artesanais, com fermentação natural. Por quê? O pão com fermentação natural, é muito bom. Porque assim, quando a gente fala em trigo, as pessoas querem essa questão, ah, eu tenho alergia a glúten, ah, eu não posso glúten, não sei o que. Às vezes não é isso, gente. Às vezes é o excesso de conservante, de aditivo químico, o excesso de fermento que tem hoje nos pães, que fazem com que as pessoas fiquem, com aquela sensação de estufamento, que engordem, que se sintam mal comendo pão. E não é, sabe? Então você não precisa cortar o pão da tua vida. Eu não corto o pão da minha vida, eu faço meu pão com farinha branca, com fermentação natural, e como duas fatias de manhã, todo dia eu como meu pão integral. Entendeu? Então busque isso, busque isso, porque a fermentação natural, ela ativa ali com o glúten da farinha, e com o fermento, e faz com que essa sensação de estufamento que tu sinta, seja bem menor e quase zere, quase zera, sabe? Porque o fermento, ele faz a degradação da proteína, né? Porque qual que é o grande problema que a gente tem hoje no consumo do pão? É você ter lá o glúten, que é uma proteína que mal digerida causa confusão, é verdade, é inflamatória, é ruim. Agora, se você faz uma fermentação natural, o bichinho que tá ali dentro, ele tá comendo aquela proteína, então ele tá degradando aquela proteína. Por exemplo, uma coisa que as pessoas sempre falam, ah, eu não vou comer pão branco, porque o pão branco vai virar muita glicose, vai dar muita glicemia. Se você fez ele de fermentação natural, automaticamente, o bichinho que tá ali dentro, tá convertendo aquilo em álcool, e quando você abre o pão, você vai fazer a massa, você sente o cheiro do álcool indo embora, uma boa parte do que era a glicose ali, foi embora só com a fermentação. Fica só que é bom. Exatamente. Só que aí o cara tem que esperar, né? Tipo, um dia inteiro pra fermentar. É. Ninguém tem paciência. Outra dica, corte o açúcar do teu café. Isso eu já não toco. Não tome café com açúcar. Isso aí eu aprendi com uma nutricionista que veio aqui. Boa. Exatamente, porque assim, a partir do momento que você tira o açúcar do teu café, você vai sentir o real gosto do café. Porque até então, é uma água com açúcar, uma água doce. Eu lembro quando a gente ficava meio mal em casa, a mãe falava, toma um copinho de água com açúcar, né? Que você baixou e tal. É água com açúcar. Então não tome, não tome. Tome o café sem nada. Isso foi uma vitória pra mim, cara, que eu falava a vida inteira, jamais eu tiro açúcar do café. Não consigo. Pois que a... Ai, qual é o nome dela? Disputa, é que ela tem um nome diferente. Tipo que nem a nossa diretora. E aí, eu não tô lembrando, cara, mas é uma querida. E ela falou, testa, faz o esforço, por cinco dias depois você me conta. Então eu falei, desafio aceito. Cara, não consigo açúcar com açúcar. Não, também não. Foi horrível. Foi muito, nossa, mas tive que ter aquela coisa de vou conseguir. Mas consegue. Mas ajudou, porque a Giovana, a minha mulher, já não tomava com açúcar. Então assim, ela foi... Ambiente. Ambiente. Eu tenho mais uma das últimas perguntas aqui. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de comer de manhã. Muita, muita, muita. eu não sinto a menor fome. E eu só consigo ir para a academia de manhã. No fim do dia, já tô podre. E aí, o que acontece? O que eu faço? Todo mundo achou, eu não dou nada. Eu, como eu não consigo comer, não sinto vontade de comer nada. Mas eu não vou para a academia em jejum. Eu quebro dois ovos, boto no copo e tomo, que nem o rock, que balboa. E vou. Se você aguentar tomar dessa forma, é ótimo. Toma numa boa, não faz nem café. Deixa eu te fazer uma pergunta. É uma solução? É uma solução, principalmente se for proteína, porque daí a gente faz ativação, o nosso estômago é cheio de receptores de aminoácidos. Se você olhar para uma proteína, é como se fosse um fio, um colar de pérolas, cheio de bolinhas, cada bolinha daquele é um aminoácido. Se você colocar proteína no estômago primeiro, antes de colocar o carboidrato, você muda todo o processo digestivo, fornece aminoácidos para o seu corpo, dá input na produção de hormônios. O que eu não diria para você fazer, é de estômago vazio, fazer o consumo de um carboidrato, principalmente se for um carboidrato refinado. Por exemplo, você pega lá um suco de laranja, de manhã cedo, em jejum. Cara, tiro no pé gigantesco. Não vai te ajudar em nada, vai te arreglar. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta antes. Que horas que é a tua última refeição, e o que você come? Então, eu já fiz esse teste, ah, eu como tarde, eu não como tarde, porque como eu tenho um pouquinho de esofagite, se eu comer e deitar, eu passo mal a noite inteira. Então, eu realmente, eu normalmente como às sete horas da noite, e durmo lá para meia-noite. E geralmente você come o que às sete horas da noite? Coisa leve. O que é coisa leve? Ah, às vezes, cara, a maioria, é isso que eu também, eu como bem, mas é desregrado, não tem um cardápio que eu sigo. Às vezes eu pego ali, como umas bolachinhas de água e sal, um geléia. Você acha isso leve? Eu acho leve. Cara, isso não tem nada de leve. Mas eu não janto, você quer saber se eu janto arroz? Você precisa jantar. Mas aí que eu não como, aí eu só vou almoçar três horas da tarde, não é o contrário. Se você colocar pressão no teu fígado, entre o pôr do sol e as três horas da manhã, outro dia você não tem energia, você não tem a tua capacidade de prestar atenção, de ter até libido do dia a dia, de prazer em coisas pequenas, vai tudo para o saco, porque quem regula tudo isso é o fígado. Então, quando a pessoa fala assim, ah, comer um negócio leve, pensa assim, bolacha, essa bolachinha salgada. Cara, o que tem de sal, o que tem de açúcar, o que tem de porcaria ali dentro, você não faz ideia. A sobrecarga no teu fígado é gigantesca. Outra ideia errada que as pessoas têm, ah, vou comer um negócio leve à noite, um prato de fruta e verdura. Quem falou que falou pra você que isso é leve? À noite. Cara, a frutose à noite, o corpo não sabe o que fazer com ela. Pra você fazer a digestão de um prato de rúcula à noite, por exemplo, você vai gastar muito mais energia do que você gastaria pra fazer um prato de feijão, arroz e carne. Que já tá pré-digerido, já tá hidrolisado, que quando você cozinha, você torna aquilo mais fácil. Então, exigir menos do fígado, não é, por isso que a gente sempre fala, que não é a quantidade que você tá comendo, é o que você tá comendo que faz a diferença. E a quantidade de macronutrientes que você tá colocando naquela tua alimentação naquele momento. Aquilo vai te dar disposição pra outro dia, vai te dar apetite pra outro dia, vai fazer você ter um novo dia. Então eu vou sentir fome na hora que eu acordar? Vai. Vou fazer esse teste, porque não tem Cristo que faça o seu, o seu único jeito de eu acordar com muita fome é se eu pular realmente a refeição da... Que também não é uma decisão ruim, tá? Quando a gente vai pegar a ideia do jejum intermitente, e você... Não é todo dia, por isso que chama intermitente, não é todo dia. Mas se você fizer, tipo, três dias por semana, a tua última refeição, às três horas da tarde, quatro horas da tarde, e acabou, aí você vai limpando o fígado, vai limpando o intestino, e vai fazendo essa ativação da vontade do dia seguinte. Não comer na parte da manhã, a teoria que eu uso na nutrição clínica, não comer na parte da manhã é um dos piores tiros no pé que você pode dar. Então eu sei, isso eu tenho ciência disso. Mas é que eu não consigo comer, não consigo, sabe o que eu não sei? é fome zero, assim, ó. Mas isso tem a ver com a última refeição do tempo, Eu olho, pode ser coisas que eu mais gosto de comer, eu olho, eu só vou começar a sentir fome, 11h30, meio dia, é a hora que eu começo a sentir fome. Aí ela vem alucinada, não é? É, que vem, que vem. A explicação pra isso é assim, ó, o nosso intestino é como se fosse um filtro, né? Esse filtro, ele está hipo, ou hiper distendido, dependendo da necessidade de nutrientes que você tem. O que que todos os bichos da natureza fazem quando acordam de manhã? Cocô, xixi e logo procurar comida. Por quê? Porque nesse momento o teu intestino está dizendo, a gente precisa de nutriente, cara, precisa de nutriente. Se nesse momento da manhã você não come, a hora que você come, você está tão hiper distendido, se você come um pé de alface, até o cheiro da alface vai entrar no teu sistema. Então a gente precisa dar o quê? Um aporte de macronutrientes, que são quatro coisas, né? Proteína, gordura, carboidrato e fibras. São as quatro coisas que você tem que botar de manhã cedo. E veja, ao contrário do que as pessoas imaginam, não é quantidade. Ah, preciso tomar um café da manhã de dois quilos. Não. Às vezes cem gramas que você fez de manhã, mas com variedade, você colocou ali, regra dois seis que a gente usa na nutrição clínica, você colocou ali, uma castanha, uma amêndoa, um ovo, uma fruta, mais outra fruta. Cara, já deu seis coisas super simples e fáceis de fazer. Um negocinho desse tamanhinho, você não precisa se matar. Não é quantidade. É diversidade. É, daí, claro, depende da quantidade de acordo com o teu gasto calórico durante o teu dia, né? Então, se você vai, se você já vai direto pra musculação, de repente você tem que fazer uma refeição um pouquinho mais forte. Vou te contar um pouquinho como é a minha alimentação hoje. Hoje eu tô, a partir do momento que eu comecei a ter noção disso, que eu procurei orientação profissional, procurei nutricionista, eu também tinha esse pensamento que você falava, meu Deus, eu não vou conseguir comer à noite. Eu não posso fazer mais uma refeição voltando da academia ainda, não aguento, né? E realmente, isso é necessário pra ir no outro dia seguinte, eu ter disposição pra começar de novo toda aquela rotina. Entendi. Então, de manhã, já acordo em jejum um copo d'água. Muito importante pra você limpar teu corpo, né? Pra você dar essa hidratação. Água em temperatura ambiente, nada de água gelada. Segundo passo, vou lá e preparo meu shot da imunidade, que eu coloco lá, safrão, própolis, glutamina e limão. E meio copo de água morna. Meu shot matinal, que eu tô consumindo já há uns 10 anos e acredito, tenho fé, que isso aqui não me deixa tomar remédio nenhum durante todo esse período, que me deixa forte. E ela não acreditava, hein? Agora ela acredita. É, isso daí a gente aprendeu juntos aí, e nunca mais teve problema. Vou lá, faço meu cardio. Aliás, tomo uma xícara de café preto sem açúcar. Sanguear pode, tá? Faço meu cardio. Chego às 9 horas e vou lá pra minha primeira refeição do dia. Duas fatias de pão, dois ovos, psyllium ou chia, que é a fibra que eu vou ingerir, meia fruta, meio mamão, ou um kiwi, ou uma maçã, a fruta que eu tiver lá, coloco uma fruta, e uma fatia de pão eu vou comer com ovo e a outra fatia de pão eu vou comer com pasto de amendoim, que é uma forma que eu encontrei, eu gosto, eu posso, né? Tem gente que às vezes tem alérgico e tal e faço essa minha refeição, minha primeira refeição do dia. Se eu tiver fome até o horário do almoço, coma fruta, se não, não. No horário do almoço, peso. Tem uma balança lá em casa e eu peso, todo mundo pesa a alimentação lá em casa. É 150 gramas de proteína, seja ela qual for, qual tipo de carne que eu tiver, 150 gramas de carboidrato, arroz, feijão, ou macarrão, ou batata, o que for, legumes à vontade, salada à vontade, isso a gente não conta, né? E vai. Daí você pensar, ah, depois disso aqui eu não vou comer nada de doce, nada de porcaria, eu como chocolate. Todo dia depois do almoço eu como 20 gramas de chocolate. Por quê? Quando eu fui lá para um nutricionista e falei assim, eu gosto de chocolate. Tem, sei lá, você gosta de passar soquinha, gosta do que você quer. Eu não vou tirar o chocolate de mim. Eu vou lá e como um pedacinho de chocolate. Daí pelas três horas eu faço mais uma refeição, um iogurte natural, com chia, alguma coisa, né? Alguma fibra. E às cinco horas, antes do meu treino, eu faço o meu pré-treino, que no caso já é minha janta, mais ou menos, né? E depois eu faço um pós-treino depois que eu volto. Ali eu consumo mais cem gramas de proteína, mais cem gramas de carbo, seja pão, seja arroz, uma tapioca, o que eu tiver mais fácil ali, eu vou variando. Que fácil essa alimentação. E legumes também, ou saladas, se às vezes eu faço um sanduíche natural e tal. Volto no meu treino, nove horas da noite, meu nutricionista falou assim, faz mais uma refeição. Falei, não aguento comer carne. Cem gramas de carne, nove horas da noite, não vai. Daí eu parti pro whey, que o whey é uma proteína concentrada do leite, bato lá o whey com água de coco, fica uma delícia. E mais a creatina, que quando me perguntaram o que você usa, eu falei, eu só uso creatina e glutamina, né? A creatina, ela ajuda na recuperação muscular, né? Então, aquelas pessoas que têm muita dor após o treino físico, a creatina vai ajudar nessa dor, diminuir um pouco essa dor, sabe? e acabou. Minha refeição, meu dia é esse, nove horas acaba minha refeição, outro dia começa tudo de novo. Então, você veja, eu como pra caramba. Sim. Eu penso assim, gente, é muita comida. E os resultados estão vindo. Como nunca. As pessoas acham que a gente passa fome, né? as mulheres, né? Então, eu sinto que o ciclo nosso menstrual tem muito a ver com a nossa alimentação, nosso humor, nosso apetite e até com a nossa disposição, né? Então, é tudo ligado, é tudo interligado. Um dia eu queria vir falar aqui com você sobre isso, que eu acho que fica a dica bem bacana isso daí. Sim. Mas é isso, é muita comida e o resultado está vindo. E claro, atividade física, né? Exatamente. Ela agradece, agradece, eu agradeço. Sim. Gente, adorei o meu pessoal com vocês. Como eu estou fazendo gravada, eu estou mais limitada no tempo, né? Não dá para ficar, porque esse papo aqui é render uma consulta grátis de três horas para mim. Verdade. Ó, fica a dica aí, fazer um dia uma consulta online. Todas as redes sociais estão aí, todos os contatos, está tudo aí, mas por favor, para deixar algum recado aí para a galera, o microfone é de vocês. Vocês me encontram no Instagram, TikTok, Kawai, LinkedIn, e tudo que é que é rede social, eu estou aí, meu YouTube também tem lá, vou deixar aqui a descrição aqui embaixo e vou deixar para fechar hoje ela, né? E aliás, você, mamãe, aquele abraço apertado, aquele quebra-costela delicioso no Dia das Mães que vocês vêm. é isso aí, Mãe, Feliz Dia das Mães. Quero te agradecer, Daniel, pela oportunidade de estar aqui, espero que seja a primeira de muitas. Eu gostei, claro, aqui, tem a chave já? O pessoal que está nos assistindo me encontra no Instagram, a princípio, no YouTube do Julio também, com receitas saudáveis, com informações para vocês diárias, motivação, disposição, energia, vocês vão encontrar lá no meu Instagram, pessoal, porque eu gosto do que eu faço, eu gosto do processo, então, o primeiro pilar é você gostar do processo, você fazer a tua escolha e gostar do processo e saber apreciar ele, porque se você não souber apreciar, ele não vai ser legal, né? Então, é isso aí, pessoal, muito obrigado pela oportunidade, um feliz Dia das Mães para todas, todas as mães aí, para minha mãe também, para a sua mãe, para todos que são mães aí, e um abração forte, de coração. Isso aí, gente, gostou, já sabe o que fazer, né? Você já vem aqui no YouTube, já sabe, ativa a notificação, se inscreve no canal, que tem muito, se você está vindo aqui pela audiência deles, tem bastante papo interessante aqui, o Julio já veio algumas vezes, procura aí, aí nas playlists que você vai achar, então se inscreve, ative o sininho e compartilha e dá o like, que eu já fico felizão, valeu, até o próximo, fui!